Mês especial de comemoração, então? Você sabe que a gente não comemora mais esse dia na Rússia, né? Eu sei, mas acho que os brasileiros estão mais preocupados do que os russos com esse dia. Não sei, não sei, não sei. Tanto que, na verdade, acho que semana passada foi que abriram um monumento em homenagem das vítimas das repressões dos anos 30. Hum, olha só, em Moscou? Quem morreu em Gulags, sim. E eu acho que uma grande discussão que gira em volta desse tema é justamente o lado que deixa essa história muito bonita e o lado que demoniza demais. E dificilmente a gente vê um meio termo nessas histórias. Dificilmente. E eu acho que hoje em dia os russos estão conseguindo chegar no meio termo. E pra tentar trazer mais meios termos, né, pra essa história, a gente decidiu esse mês fazer o especial da Revolução Russa. Não trazendo somente fatos históricos, porque isso você pode encontrar em livros. E dependendo da linha de história que você curte mais, você vai ver lados que romantizam o que aconteceu e lados que colocam da pior maneira possível tudo o que aconteceu. Eu acho que pra fazer uma conclusão de uma história, não tem nada melhor do que contar as histórias de vários lados sobre o acontecimento. Porque o meu avô dizia que toda a história tem três lados. O lado, o outro lado e o terceiro, que nunca ninguém vai saber. Então não dá melhor do que histórias reais pra gente ver pontos de vista do mesmo acontecimento e que inegavelmente mudaram a história do mundo. Como isso aconteceu em 1917, a gente tem que voltar pros meus bisavôs-vós. Quem foi afeitado mais na época? Os meus pais com certeza já não foram tanto. Eles já nasceram no resultado daqueles acontecimentos. É, eles já nasceram também na mudança, quando o Stalin morreu, mas eles já não foram mudanças tão drásticas, né, foi pra melhor, na verdade. A pulavera, né? Então, a gente vai começar pela história número um, que é da minha bisavó, que chamava Dasha, e marido dela, Stipan. Quando aconteceu a Revolução, eles tinham 16 anos, então, coisa. Mas eles já estão formando a família, aliás. Formava-se mais cedo, né? É. Mas um ponto interessante pra gente ressaltar, é que eles estavam bem longe da Revolução. Eles estavam bem longe. Perto de Japão, a gente chama Dali Vastov. E ela tinha uma vida muito diferente da Rússia Central, porque eles estavam a primeira leva pra explorar. O governo dava... Incentivo. Incentivo, sem entrar pras pessoas, popularizar aquela região. Então, eles trabalhavam muito, era uma região muito rica, e eles estavam muito felizes morando lá. O governo soviético demorou pra chegar, né? Porque não tinha... Globalização, internet. Globalização, né? Nem internet. Ninguém postou no Face, né? Estourou a Revolução. Não. Demorou anos pra chegar naquele momento. Hashtag partiu e derrubou a burguesia. Não rolou isso. Não rolou isso. Agora vamos pra parte... Pai do meu pai, né? Eles moravam numa vila, mil quilômetros de Moscou. A gente fala um lugar esquecido por Deus. É um lugar pobre. Pobre, pobre. As pessoas nasciam trabalhando e morriam trabalhando. Miserável. Quando chegou o governo soviético, a família do meu avô, eles estavam... Fazendo o trabalho braçal. Braçal com cavalos, né? Aí, de repente, apareceram tratores. Meu avô fez curso de trator. Isso como se fosse um curso de aviação hoje em dia. Algo incrível. E ele teve a oportunidade de fazer sete anos de escola. Que também é uma coisa incrível. Seria impossível na realidade que eles viviam. Impossível. O pai dele não tinha passaporte. Não era nem pessoa considerada. Não tinha documento, né? Não tinha documento, sim. Não tinha documento. Na mobilização, ele foi mandado servir no submarino. Ele mostrava cinema para os marinheiros. Como ele era muito... Ele era o cara do projetor. Do projetor, sim. E como ele era muito espertinho, o capitão gostou muito dele. Mandou ele para estudar. Estudar pelo partido, né? Aham. É uma coisa... Uma bolsa mesmo. Uma bolsa. Não existia outra coisa. É, não existia outra coisa. Tudo era bolsa, né? Tudo era de graça. De graça naquelas, amor. Senão todo mundo vai falar. Não existe nada de graça. É, não existe uma bolsa de graça. Ele não precisou pagar do bolso dele, tá? Isso. Isso que a gente quer dizer quando fala de graça. O ponto é, mudou a vida do seu avô. Mudou. Ele virou o capitão de submarino. É uma pessoa importante. Na sociedade. Na sociedade, sim. Então, aí ele foi servir para o Dali e Vastok. Onde minha avô morava. Aí eles se conheceram. Ou seja, o pai da minha avô foi executado como inimigo do povo. E ela casou com um cara oficial que seria provavelmente ninguém. Se não fosse... O Estado também. O Estado. Dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. Agora, a parte da minha mãe, que o avô dela, o meu bisavô, ele não era nombrado, ele não era proletariado, ele não era camponês. Ele arrumava instrumentos musicais, relógios, ele fazia joias. Em que sentido a revolução afetou dele? Ele parou de receber umas peças de fora, né, necessárias. Para fazer as suas coisas. E ele se adaptava muito bem a qualquer situação. Nada mudou na vida dele. Ele era um especialista muito valioso. Então, mesmo ele não trabalhando pelo Estado, ele trabalhava por si, ele corria o risco de ser preso pelo não trabalho... Pro Estado. É, pelos trabalhos por fora, né. Ele vivia mais ou menos a mesma vida. Nada mudou. Mas sempre lembrava dos velhos tempos. O cara fazia o que ele estava fazendo e continuou a fazer o que ele estava fazendo. Mudou? É, mudou. Mudava pra melhor. Consertei que a gente ia mudar pra melhor, que já estava bom. A gente ia mudar pra melhor, que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Agora parece que piorou. E a última história, a história número 4, que eu achei interessante. Ela é, não é diretamente da minha família, mas é parte da minha família sim, que é a minha madrinha. Aconteceu que a minha madrinha, ela é da família nobre, de verdade. Eles moravam num apartamento de 10 quartos, no centro de Moscou, no coração de Moscou, tinha um palácio. Eu vou botar uma foto aqui, porque o prédio está lá até hoje. Está lá até hoje, para contar a história. Aquela vida nobre que você vê nos filmes, livros e... A primeira mudança que aconteceu na vida deles, era um monte de gente que começaram a morar junto no apartamento deles. Cada quarto era um apartamento, uma família. Que é qual que era a lógica, né, para quem comandava naquela época. Eles invadiam o prédio e falavam, tipo, quantas pessoas moram aqui? Aí você falava, ah, moram 3 pessoas, mas quantos quartos tem 10? Então vocês ficam com um quarto e a gente vai colocar outras 9 famílias aqui dentro. Como a família deles era grande, deixaram dois quartos para eles. Quem foi morar junto com eles era um trabalhador de ferrovia. Da ferrovia, isso. Que bebia muito, que roubava as coisinhas. Eles tinham talheres de prata, por exemplo. Tinha que guardar tudo, porque sumia, né? Mas eles eram com uma educação muito boa e nunca demonstraram de verdade a frustração de mudança e dessa vida nova. Eles perderam tudo. A vida mudou. Mas a pior tragédia é que os dois irmãos, um foi servir o exército branco, que era monarquista, e o outro o vermelho. Na mesma família. Na mesma família. Isso foi realmente uma tragédia. E eu acho que é um belo exemplo como que a gente não pode ir pelo radicalismo, generalizar e se separar. Os historiadores têm uma opinião de hoje, né? Sim, faltou um pouquinho para evitar essa revolução e os bolsirins chegarem no poder. Tinha que só terminar a guerra. A primeira. A primeira. A primeira guerra mundial. Porque o povo estava exausto, exausto, torturado. Assim, no limite dos limites, quando você não tem mais o que perder. É isso, em 2016. Nem a vida mais valia própria, né? E reformas... Agrárias. Agrárias. Bom, é isso. E eu posso falar sobre esse assunto há muito, muito tempo, mas eu queria só, assim, uns... Dar um gostinho, jogar... Uns retratinhos dos acontecimentos reais. Espero que vocês não vão ser gentis com os comentários. Isso. Sem generalizar aí embaixo também, por favor. Respeito aos coleguinhas, todo mundo. Gentileza gera gentileza. É isso. Você sabia dessas histórias? Não, dessas histórias não. Muito bom. Eu tô de cara. E eu acho que é justamente isso. Porque pra quem estudou história, e quem lê ou vê os relatos daquela época, nenhum especialista acreditava que na Rússia a revolução fosse possível. Porque pra todos os cenários, todo mundo tava super feliz com a monarquia e tava tudo certo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal se é a primeira vez que você aparece por aqui. E o nosso canal tem muitos outros vídeos que com certeza podem te agradar. Testa. Dá uma clicadinha aqui, dá uma olhada nessa playlist. Quem sabe a gente se entenda, hein? E é isso. Até o próximo. Falei nesse vídeo. Eu fiquei aqui só, Louro José, pequenos comentários, ouvindo.